Salve galera do canal, aqui é o mesmo vídeo do canal Isaac Mais 2, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa o like, não esqueça de compartilhar com os amigos esse vídeo, demorou? Rapaziada, você deve estar se perguntando aí, né, o porquê que eu tô sozinho no carro com a Ana Tropinha, é porque hoje a gente vai trollar a Nicole, rapaziada, eu vou falar que eu peguei a Ana aí no meio do caminho, tá ligado? E dei carona pra ela, eu parei aqui um pouquinho da esquina, tá ligado? E ela tá no banco da frente, rapaziada, vai dar B.O., entendeu? Então já deixa o like, compartilha com os amigos e não se esqueça Tropinha de se inscrever no canal, entendeu? Pra quem não sabe, a Ana é amiga da Nicole, entendeu rapaziada? Eu peguei, fingi que dei carona pra ela e vai dar um B.O. da porra, então só acompanha só Nossa, eu quero nem ver, mano, do céu Ela vai puxar meus cabelos? Eu vou sair do banco da frente rápido e pra trás Não, não, primeiro nem sai do banco, fala assim, mas eu cheguei primeiro Tá, Isaac, você quer corrompinho? Falar, eu vou falar, é, é patrolagem Partulagem, é patrolagem Ai meu Deus Vai me bater Oxi, mana, vai quebrar o vidro O que förro que é essa? Vai quebrar o vidro, tá louca? Vai para o banco de trás, vai para o banco de trás, vai Não rindo, eu nem falo, o que ela tá fazendo aqui? Calma, calma Deixa a porta Fecha a porta. O que que ela tá fazendo aqui? Fecha a porta. Deixa eu me explicar. Eu vou fechar a porta. Eu encontrei ela, já tava chovendo, eu dei carona pra ela. Ela é sua amiga. Tá louca? E ela tá no banco da frente. O que que você tá fazendo no banco da frente? Ele veio me dar uma carona e eu falei dele de Uber? Ah, o mínimo, né, meu filho? De Uber. Lógico. Ó os vizinhos já tudo olhando aqui, surtendo aqui, Nicola. Pelo amor de Deus, mano. Essas gracinhas são... Fechou a porta. Posso surtar? Posso surtar agora? Agora eu posso. Agora eu posso mais dar carona pra sua amiga? Aqui pra você, no banco da frente, não. E se fosse de trás, você ia ficar de boa? Eu sou Uber pra ela ficar no banco de trás? Aí ele ia ficar aí sozinho na frente. Ah, Isaac, você não tá se fazendo não, né? Meu Deus do céu. Você não tá se fazendo não, né? É óbvio que não é pra ela estar no banco da frente. Você tem senso? Você não tem senso, não? Eu tenho, por isso que eu fui na frente. Porque ele não é Uber. Por isso que você foi na frente? Meu Deus, velho, ela é sua amiga, ela não vai fazer nada. Ó, eu não quero saber, eu não quero saber. Por que que você não me abriu? Mas tá bom, tem mão no carro. Você buscou, você deu carona, por que que eu deu carona pra você? Porque tava chovendo. Onde você tava? Eu tava ali na esquina. Na esquina? Esquina não, ela tava bem longe, ela tava lá perto da praça lá. Aí você dá carona pra ela? Não posso. Porque tava chovendo. Ó, você dá carona, agora no banco da frente você tá de tiração com a minha cara, né? Você tá de tiração com a minha cara, né? Ela é sua amiga. Eu queria ver se fosse... Então tá bom, então. Olha lá embaixo que eu tô falando. Eu queria ver se fosse um macho aqui, ó. Aqui, ó, dando carona pro macho. Você queria ver? Você queria que eu deixasse ela na chuva, então, sua amiga na chuva? Ninguém falou isso, eu tô questionando por que que ela tava no banco da frente. Meu Deus do céu. Eu queria ver se fosse um macho aqui no banco da frente. Olha, ó o Bé, ó, que você me meteu. Queria, queria ver se fosse um macho. Eu não. Eu queria ver se fosse o namorado. Ele que ofereceu carona pra mim, eu tava na rua quieta. Eu queria ver se fosse o namorado dela. Você ia gostar? Eu tava quieta. Você ia gostar? Se fosse você, eu ia achar normal. É minha amiga? Não, não tem nada de normal nisso. É minha amiga? No banco da frente? Se eu passasse e você chegasse aqui com o namorado dela... Ih, tá todo errado. Você tá todo errado. Ih, se eu tivesse chovendo, eu ia falar, ó, valeu por eu ter trazido ela. É, ia estar na chuva. Um macho? Se fosse o namorado dela, eu conhecesse o meu amigo. Nossa senhora, não é possível. Não é possível que você ache isso normal, Isaac. Normal? Não é, mas tá chovendo. Que bom. Ah, você tá morrendo de estar sentando uma chuva, pegar a pneumonia depois? Ninguém tá falando que é pra deixar na chuva. Eu tô querendo saber por que que veio na porra do banco da frente. Porque ele não é Uber, ele ia ficar sozinho ali na frente. Ele não é Uber, mas ele tá fazendo um favor. Não é obrigação dele sua pegar, não. Então, então... Não é obrigação... É obrigação sua pegar ela na rua. Se tiver chovendo... É obrigação sua, Isaac. Pelo meu caráter, pela minha índole, é. E se tivesse 10 mulheres que eu conhecesse na chuva, eu também ia dar as 10. Aqui, pra você. Oxi, o quê? Eu não quero mais conversar com vocês, ó. Como eu cheguei primeiro, eu vou na frente, aí você vem atrás. Quê? O que que você falou? É, porque eu cheguei... O que que você falou? Tá louca? Você tá louca? Eu vou bater nessa menina. Ela tá tirando onda também. Eu ia bater. Eu ia dar um tapão no meio da cara dela. Nossa, a menina tá ficando louca. Que doida. Não, ela ainda é abusada, né? Você é abusada, né? Já que eu cheguei primeiro... Tá uma vergonha na sua cara. Já que eu cheguei primeiro... Uma pica pra vocês dois. Tá tirando onda com a minha cara, Oxi. Meu Deus, que menina assustada. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas, assim, eu não vou sair de você, não. Não, não sabia. Testa minha paciência, não. Eu não vou tentar muito o que foi a ganhar. Eu não sabia que eu era assim. Meu Deus do céu, mano. Já cortou a brisa de sair, já. Brisa. Brisa de sair. Que bom que eu cortou a brisa. Oxi, já foi tarde, viu? Para de falar que a menina tá vendo essa amiga. Ah, pronto. Já foi tarde. Tá tirando onda... Isaac, a gente vai conversar. Não. Não é possível. A falta de respeito que tá fazendo eu passar. Vergonha? É. A falta de respeito tá fazendo eu passar. Ah, a menina pediu o Uber lá, ó. Pediu tarde o Uber, viu, amiga? Oxi. Você é debochada, né? Você gosta de ser debochada com os outros, né? Mas só... Mano, Isaac, você faltou de respeito. Só pra você ficar com essa sua cara de otara, só pra você saber. É trollagem, tá? Quê? É trollagem. Trolagem maior. É trollagem sim. Trolagem maior. Não vem com essa agora, não. É trollagem sim. Não vem com essa, não vem com essa agora. Ah, tá bom, então não é trollagem não, então. Oi, não é trollagem? Mentirosa. Mano, eu quase dei um tapa na cara dessa menina. Você achou que eu ia no banco da frente e você para de ser louca? Ah, e por que que ela tava aqui? Do mesmo jeito? Porque era trollagem. Pra trollagem. Pra ficar mais forte, é trollagem. É lógico que eu ia ter um senso. Eu ia pelo menos... Eu vou dar na sua cara, menina. Eu vou dar na sua cara. Bate no Isaac, ele que ofereceu a carona. O quê? Era trollagem. Mas é trollagem. Ele que ofereceu a carona, não fui eu não. Eu ia crescer a carona, do mesmo jeito, tá errado. Ô, Nicola, você é louca, desse jeito, você ia me bater. Aqui, pra você, aqui, pra você. Eu queria ver se fosse o seu namorado. Eu ia te bater. Então, pronto. Tá vendo que eu não tô errada? Se fosse o namorado dela, ela ia me bater também. Ainda falar a coisa. Não posso estar na frente, não. Meu Deus do céu, velho. Eu não achei nada legal essa trollagem, tá? Ô, Nicola, mas ela tá gravando comigo. Ela sabe que era brincadeira. Olá, ela tá gravando comigo. Ela sabe que é brincadeira. E por que que ela tá gravando comigo? Que é toda. Tô brincando, vem, sua rapariga, velho. Primeiro, eu que vou no banco da frente, você vai pro dia que traz. Eu ia ficar muito puta se eu falasse isso. Se você falasse, você falou. Se a outra pessoa falasse. Ah, tá. Juro. Mas na hora que eu falei, eu falei, nossa, ela vai me bater. Meu Deus do céu. Mesmo se ela fosse pra cima de você. E ela fez assim, isso, ele fez nada, Isaac, você ia deixar me bater, Nicola. Meu Deus do céu. A Nicola não me bateu. Por que que você não me bateu, hein? Parabéns pra você. Nessa data, querida. Muita felicidade. Vai chorar. Muitos anos de vida. Praia nada. Tudo. Então como é que é? É. É pica. É pica. É pica. É pica. É pica. É rula, é rula, é rula. Rula. Rá. Tinho. Rula. Anda, 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 anda. Uhul. Gente, a Ana tá fazendo 21 anos. Mais um. Meu Deus do céu. Mais um, vai. Aí, ó. Paga lá. Discurso. 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 Não, é você. É você. E eu. Leitão. 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 Discurso. Discurso. Não, vai. Eu te amo. Você é louco, cara. É o poeta. Meu papo dentro de campo, isso aí. Que bonitinho. Agora o primeiro pedaço. Vai. Vai. Quem vai ser o primeiro pedaço? Vai. Corta aí o bolão. Já tá o prato. Vou cortar com o garfo? Com o garfo? Não tem outro barco. Lógico que tem. Tá claro. Primeiro pedaço vai ser pra quem será, hein? Será que vai ser pro namorado? Pra amiga? Pra quem? Ah, não. Você tem dúvidas ainda? Não. Namorada é muito manjada. O Gracie não daria pra ela, eu acho. Viu? Pode daria. Eu acho que não. Será que o Gracie ia dar pra ela? Eu acho que daria o primeiro pedaço pra você, sim. É? Isso é mentiroso. Ela vai dar pra ele, será? Ei. Ou vai ser, será pro amante? Ai, tu é? Ai, tu é? Será que é isso? Olha aí, o que é isso? Se você não der pra mim, você vai ver. Quem será? Pro cunhado? Pra cunhada? Pra quem? Pro amante? Eita! Não vai dar pra mim. Eu der pro amante, eu vou namorar. É, vamos namorar. Pra você, vamos namorar. Aê! Seus porra, meu Deus, tudo lixo. Olha. Bom, obrigada. Tudo lixoso mesmo. Tudo lixo. Meu Deus do céu, tá achando que sabe dirigir. Eu sei, melhor que eu sei. Tá, deixa ela achar. Tirou carta, nunca conheço que sabe dirigir. Você é louco, deixa ela que é dinheiro de meu carro, eu tive que instalar isso aí pra ela. Para! Para matar a vontade, se não ela vai... Ai, troca a marcha, tia! Na segunda. Vocês estão falando, eu tô nem escutando. Para, amor! E aí, tui... Que ixi... E aí, tui!